Muito bem, eu imagino que algumas pessoas estejam se perguntando aí se eu consegui resolver o problema de internet aqui de casa que eu havia comentado com vocês, né? Bom, eu resolvi e eu estou aqui para compartilhar agora a solução com cada um de vocês, tá? Primeiramente, você pega aqui o roteador, o modem, o bagulho que você usa para transmitir a internet que está dando problema, aí você pega e faz isso aqui, ó. Resolvido! Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje eu estou quebrando oficialmente meu cronograma aqui porque veio ao meu conhecimento um daqueles jogos bizarros lá do Sonic, tá ligado? São jogos que não são exatamente um .ez, que a gente curte pra caralho, que são jogos que deixam a gente arrepiado do cabeça aos pés. Peraí, o quê? Pois é, é exatamente esse tipo de jogo que você está pensando. É basicamente como se fosse aquele Sonic 2 macabro lá, com um final ruim com Tails morrendo. Aquele Sonic CD bizarro que todo mundo morre e mexe lhão feio. Pois bem, hoje a gente vai jogar um outro jogo dessa mesma pegada aí, chamado Sonic 2 Out. Onde é que está o Control e Del? Eu não faço ideia, mas enfim, galera, Sonic 2 Out. Eu não sei exatamente se Out seria Alternative End, eu não sei se é Alternative Root, eu não sei se é Control, Out, Del, Enter, Delete, tá ligado? Eu não faço ideia do que é, mas a gente vai descobrir neste exato momento. O cara dublou o nome dele mesmo pra fazer essa abertura genial, cara. Bom, Jordan Gaming aí deve ser os dois responsáveis por essa parada aqui. Yolkin, velho. Que porra é um Yolkin, tá ligado? Parece um nome de doce, velho. Parece aquela pipoca da Yolkin lá, só que meio derramosa, velho. Ó, bom, é... Pera aí. É isso mesmo? Tá, parece que... Parece que é a tela do Sonic 2, parece não. É a tela do Sonic 2 de Mega Drive, só que ela tá meio... Bugada, né? Tá meio manchada, acho que a pessoa errou na correção de cores, pintou tudo de vermelho e falou, foda-se, manda pro cartucho e acabou, tá ligado? E... Tem que... Tem que apertar alguma coisa. Tá, eu apertei o Enter. Emerald Hill! De novo! Adoro, velho. Emerald Hill tá quase tão repetitivo quanto o Green Hill nos Sonics atuais, tá ligado? Só que aqui no caso são nos jogos bizarros. Bom, deixa eu pegar primeiro os comandos aqui, tá? Ah, oi. Tava com saudade de você. Tudo bom, fio? Melhor inimigo de todo o jogo. Inimigo menos chato de tudo. Engraçado que algumas pessoas acharam que em outro vídeo que eu comentei isso, eu tava falando sério. Não. Ele é o inimigo mais insuportável. Fora aqueles caranguejos do caralho. Tá, ok. Esse jogo aqui, basicamente os controles deles são os seguintes. Eles estão fiéis, mas estão um pouquinho escorregadios, mas não tanto quanto aquele último jogo que a gente jogou, que tava extremamente escorregadio. Tá ok, tá ligado? É, como dizia o nosso querido presidente do Brasil, o melhor presidente de toda a galáxia, tá ligado? Que bota a máscara errada e toma cloroquine igual todinho, velho. Tá ok. Controle tá ok! Deixa eu ver se dá spin dash. Nossa, eu quase me fodi. Vocês viram que eu quase tomei no cu, né? Formiguinha atômica do caralho. Bom, obviamente não tem o drop dash, né? Porque é Sonic 2. Vamos prosseguir aqui. Caralho! Por que que eu não lembrava desse badnik aqui? Esse... Nossa, ele não tem... Ele não pula na rampa, galera. Então, tem algo errado que não tá certo, ó. Ele continua correndo direto, mano. Por que que os caras não faz a programação do jogo pra, tipo, ele sair pulando? Isso aqui é uma rampa. Não é pra você correr direto na rampa, tá ligado? Isso aqui faz sentido pra nós, humanos, mas não pro Sonic, velho. O Sonic tem que sair voando lá... Eita porra, que aí pra caralho. Pera aí, vou tentar subir aqui porque eu vi que tinha coisa ali em cima. O tempo tá correndo, tá ligado? Eu tô tomando no cu aqui. Deixa eu tentar pular ali em cima. Porque eu fiquei curioso. Caralho! Eu grudei na borda, mas beleza, tá valendo. Música fiel, pelo menos esse jogo tem música, de fato, né? Pumbei... Ah, dei escudo! Caralho! Nossa! Tem como você quicar nos malucos, velho. Isso não pegou bem, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Puta que pariu, velho. Essa porra dessa falta de rampa me fode. Caralho, quanto anel, mano. Nossa senhora. Que porra! Não, eu vou pegar 50 anéis. Eu vou pro bônus e foda-se, velho. Tá, eu preciso de uma vida. Na real, eu tô com 3 vidas ali embaixo. Isso não tá muito... Tá. Obviamente, a fase é Emerald Hill, só que ela tá um pouco modificada, tá? Ela não é exatamente uma réplica exata da Emerald Hill. Eu vou tentar pegar todos os rings, velho. Foda-se. Eu não sei porquê, eu tô afim. Opa, tem mais um... Tem mais um Ralph aqui. Tem mais coisa ali em cima também. Será que eu consigo voar ali? Ah, consigo, mano. Nossa, tem uma plataforminha safada aqui, velho. Safado, cachorro sem vergonha. Vamos fazer o looping lateral aí, ó. Aê, moleque! Caralho. Achei vida! Achei vida e não entrei no bônus. Caralho, achamos vida. 4 vidas. Será que eu vou pegar outro com os anéis? 98. Ah, vou. Vou pegar outro. Duas vidinhas, velho. Cara, que delícia. Tá, a câmera do nada, ela deu um zoom fodido, tá ligado? Quem vai aparecer o Tails? Isso, achei que tava mostrando o dedo pra mim. Sonic passou do atum. Ok, hein? Interessante. Normalmente, os jogos .ezé não deixam nem a gente pegar vida? Não tem escudo? Por que que aqui tem tudo isso? Não sei, a gente vai descobrir. Às vezes a gente tá jogando uma versão modificada, ultra dinâmica do Sonic 2, tá ligado? A versão para a Jovem Dinâmica, mano. Exclusivamente. Eita, porra. Mano, eu vou falar uma curiosidade pra vocês. Eu já devo ter citado isso em algum momento, em outro vídeo, outra live, qualquer coisa. Mas eu nunca zerei o Sonic 2. Eu nunca zerei o Sonic 2. Eu só assisti o meu amigo zerando, que era o Kevin, no caso, né? Mas eu nunca cheguei a zerar. E, obviamente, o Puma também já zerou. Cara, eu odeio os bônus desse jogo. Os bônus desse jogo me dão um puta ranço, tá ligado? Não sei como a galera gosta desses bônus. São muito quebrados. É porque, assim, eles são quebrados se você for com o Sonic e o Tails. Porque o Tails tem um delay, porque eles quiseram meio que colocar uma inteligência artificial de bosta no Tails. E ele te segue. Ele não fica colado atrás de você, tá ligado? Vocês viram que eu virei o Homem-Aranha por um segundo, né? Não tô ficando louco, não. Mas, enfim. É... Cara, o Tails, ele te segue. E esse delay dele te seguir é uma bosta, velho. Ele te fode mais do que essa formigona atômica voadora me fudeu, tá ligado? Nossa, olha os anéis pulando aqui, hein? Tá, vambora. Vai, eu vou rushar aqui, porque... Meu checkpoint... Caralho! Que filha da putagem isso aqui, hein? Ainda bem que eu não tenho o bug dos espinhos! Nossa, eu tô me indo com aqui. Tá, isso aqui... Isso aqui... Vamos combinar que é uma bosta, né? Isso aqui lá... Vamos combinar que é uma bosta. Se estivesse no jogo normal... Aí... Hashtag Hate. Tá, tô matando os macaques. Caralho! Nossa! Ah, legal! Olha só! Eu acho que o Sonic, ele pegou a... A joia do infinito, tá ligado? Do tempo, ó. Estralou o dedo! Parou a cachoeira, tá ligado? Aí ele tá só esperando voltar aqui pra tomar um banhinho, velho. Mas não, virou sólido a água. Foda-se. Congelou, mano. Congelou. Sub-zero, passou. Chablau! Tá ligado? Tá, eu vamo... Ah, nem precisa. Tem um monte de checkpoint. Tinha um checkpoint no final da fase. Não sei pra quê. Mas enfim. Rato 2. Completo. O Sonic mostrando o dedo do meio também. Interessante! Eu gostei! O sistema de pontuação é igual aos do clássico. Eu não sei se eles emularam com as mudanças... Ué? É mesmo! Não teve bosta! Só tem duas... Caralho! Cara! Olha que bizarro esse fundo da chemical plant, velho. Parece que tá pegando fogo, bicho. Eu acho que essa é a intenção, tá ligado? E tá tocando a música do boss, não tá tocando a música de chemical plant. Vambora. Eu vou devagarinho, porque eu não sei o que tem na frente. Eu vou até rolando aqui, ó. Vou só dando as roladas. Ih, caralho! Começou os caminhos retos totalmente é porque vai foder, tá ligado? É porque fodeu, mano. Começou aí totalmente reto é porque vai dar merda no final do túnel, tá ligado? É tipo o mágico de Oz, velho. Ih, caralho! Cansou? Parou? Choraste-se? Sonic parou. Caralho! Acho que ele desistiu, tá ligado? Igual o Sonic... Não conseguiu fazer mais nada, gente. Ele simplesmente parou. Ele deitou. Ele ficou cansado. Ele falou, vou tomar um só aqui. Tá pegando fogo lá mesmo? Tomar um bronze lá. Ficar moreninho, tá ligado? E aí? A gente tem que fazer dançar? Vamos, Sonic. Bora, menor! Bora! Ele não vai. Será que tem que pegar os... Ah! Levantou. Cara, isso aqui tá parecendo aquele Sonic Endless lá, tá ligado? Tá muito parecido essa pegada aí dele parar do nada e tocar o foda-se pra você. Vamos continuar com... Ah, é a TV de troca. Vamos trocar pelo Tails aqui, ó. Essa TV é muito bizarra, velho. Até no jogo... Atendi. Fomos pra... Menstruação, riu a tom. Ai, caralho! A música! Puta merda! Susto, a música me pegou de surpresa. É. Não vai ter ponto EZ aqui, eu acho. Caralho, 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 caralho! Acabou. Sonic não conseguiu escapar do inferno. Ah, aquele é o inferno? É um bala, cara. Hiden Palace 1. E no fundo tá o fundo do Sonic 2, tá ligado? Sonic Miles. Pra quem não sabe, o Miles é o Tails, tá? Tails é um apelido do... Da porra do Tails. Do Miles. Tá, vamo. Hiden Palace Zone 1. Pra quem não sabe, a Hiden Palace, ela não tá no Sonic 2, tá? É original. É como se fosse uma fase deletada que ia aparecer depois, tá ligado? Só que agora a gente tá jogando com o Tails, com uma vida. Mas GG! Pô, top, velho. A galera adorava fazer os códigos loucos lá, tentando liberar a Hiden Palace, mano. A GG, beleza. Eu gosto da música disso aqui. Turum, turum. Ó, vamo com calma aqui. Cara, essa fase é muito bonita, velho. Se eles incorporassem isso num jogo futuro, eu ia... Cara, eu ia arrepiar, velho. Incorporar Starlight, essa fase, num jogo futuro, já pensou? Tipo, em versão 3D, assim. Reviver o bagulho dos... Caralho. Dos caralho. Nossa. Esse lugar aqui não é diferente? Ou eu tô ficando... Não, eu tô ficando louco que é o mesmo lugar aqui. Bom, vamo... Vamo navegar aqui, ó. Vamo navegar. Segura que é a pica do avião. Avião, tchaca, velho. Cara, tá lupando essa porra, velho. Sem nenhum jeito eu tô indo nessa merda. Ai! Caralho, que susto! E o que... E o que... Você mantém... Tá, porra! Ele parou de se... Você vai pagar pelos seus filhos? Filhos? Cara, tomou a paulada do Negan na cabeça, velho. Fudeu. Fudeu. Você vai pagar pelos seus filhos? Não era pelos seus pecados? Tá, eu... Eu ainda tô controlando ele. Eu tô controlando. Eu tô andando pra frente. Essa música eu conheço. Não me é estranha. Tá, acho que o Tails, ele foi pro réu, velho. O Tails, ele se fudeu, tá ligado? Mano, aquele Sonic empalado me fudeu, cara. Não sei porque aquele sprite do Sonic tudo fudido assim pra frente é igual aquele Sonic fazendo cosplay de Sayuri no outro jogo. Isso é muito bizarro, velho. Eu não gosto disso. Eu fico perturbado das ideias. Tá ligado? Eu tô... Ué? Não, pera. Eu tô preso aqui. Eu tô... Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Não? Tá louco? Abriu o bagulho da Vermid aqui do... E eu acho que eu tô preso, galera. E eu acho que eu tô preso. Real, velho. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa. É porque eu não tô andando, ó. Eu tô preso. Ai! Bem-vindo ao inferno. Eu gostava mais do outro inferno. Caralho! Tá porra, velho. É, realmente. Eu não gostei muito desse inferno, não. Eu preferi o outro. Mas legal. Análise. Sonic 2 out. Eu, honestamente, até agora não entendi o porquê desse título, tá ligado? Vocês sabem que, normalmente, a gente sempre vem com uma teoria sobre o que pode ter acontecido no jogo de fato, tá? Eu, honestamente, não consegui pensar em nada. Pra mim, o Sonic e o Tails se fuderam, tá ligado? Não foi, tipo, aquela coisa do Tails estar revoltado com o Sonic e querer se vingar. Não teve nem Eggman no jogo, exceto pelas placas dos finais. Mas, cara, eu acho que eles foram pro inferno, tá ligado? Ou o Sonic dormiu demais, roncou e tá roncando até agora. Tá sonhando, tá alucinando toda essa porra aí, velho. Tomou muito suco de maracujá com Doritos. Mas eu achei bacana. Eu achei de veras interessante e teve alguns momentos que me deu uma gelada na goela, tá ligado? Eu achei bacana. Na real, eu só realmente não entendi a história. E o começo, cara, o começo foi tão fiel ao jogo original que se, tipo, isso não fosse um jogo com o 2D de terror, eu nem iria suspeitar, tá ligado? Então eu achei massa pra caralho. Gostei bastante deles terem incorporado a Hidden Palace, porque é uma parada que não acontece no jogo de terror do Sonic. E é isso que eu falo, cara. Quando eles incorporam umas paradas da lore mais desconhecida do Sonic, fase deletada, personagem deletado, daqui a pouco vai ter um jogo de terror do Ashura. Você sabe quem é o Ashura? Você provavelmente não sabe quem é o Ashura, né? Procura aí, Sonic e Ashura que você vai saber quem é. Mas, enfim, galera, Sonic 2 Out. O que vocês acharam do game? Vocês curtiram também? Vocês se apavoraram? Vocês arrepiaram um pouquinho quando apareceu o Sonic morto lá e quando o Tails caiu no buraco e apareceu os dois no frame final do bagulho? Vocês gostaram? É? Então deixa o like aí embaixo no vídeo. Aproveita e se inscreve no canal se você não está inscrito. E aproveita pra comentar aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do jogo. E me indiquem mais jogos como esse, por favor. Eu adoro esse tipo de jogo, tá ligado? Não precisa ser só de Sonic. Pode ser do Mario, Metroid, Donkey Kong. Cara, acho que eu só joguei um jogo de terror, entre aspas, Donkey Kong aqui no canal. Eu tô louco pra jogar um outro Donkey Kong aqui, porque Donkey Kong, mano, too much love. Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Então, falou pra vocês. Até o próximo vídeo. É nóis e tchau.